olá pessoal tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu lírio mexicano ele é muito bonito, é um lírio bem grandão, o tamanho dele é bem grande a gente tá fazendo aí um arranjo bem bonito lírio mexicano, nesse caso é esse aqui muito bonito né e esse daqui é a folha do lírio mexicano linda né bom, pra fazer é muito fácil eu recortei aqui um pedaço de EVA um pouco maior que o frisador o EVA que eu tô usando é de um milímetro e meio eu vou tá aquecendo aqui meu grill coloco o peso do meu corpo em cima do frisador aguardando o EVA esfriar o frisado vai ficar assim, bem bacana né lindo né, lírio mexicano pra frisar a folha é a mesma coisa eu vou fazer aqui no EVA amarelo depois eu vou pintar de verde recortei o EVA um pouco maior que o frisador também vou aquecer aqui no grill ficando assim bem bacana né essa é a folha do lírio mexicano pra recortar é bem simples só a gente vir aqui seguindo a marcação e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Eu vou colar aqui um arame atrás. Eu vou colar aqui. Eu dei um detalhe nesse lirio aqui, eu adiantei aqui o passo a passo. Para montar esse lirio, eu vou usar seis pétalas dessa daqui. Aqui no meio, eu escureci aqui o meio da pétala com a tinta óleo 377, laca de garança. Tinta óleo 377. Você pode também estar usando a tinta da sua preferência. Vou estar aqui passando com um pincel de cerdas macia, pouquinha tinta, coloco pouca tinta no pincel. Só quero mesmo esfumar aqui o meio da minha pétala. Deixando aqui a beirada mais clara, mais clarinho, rosa no caso. Aí você pode também estar fazendo da cor que você achar melhor. Você pode estar pintando, fazendo o seu lirio da cor que você quiser. Esse frisador, ele tem um detalhe na frisagem dele que você vai perceber que tem um monte de pintinho. Seguindo essas pintinhas, eu vou fazer esse detalhe aqui. E eu fiz com a tinta óleo também, 396, 7. Coloco pouca tinta aqui, bem pouca, né? E venho com água raiz ou você pode usar o secante de cobalto. A água raiz é só mesmo para diluir, deixar essa tinta aqui mais líquida. Bem pouquinha mesmo. Aí você pode também estar usando a tinta da sua preferência. Tinta PVA, qualquer tipo de tinta. Tinta de tecido, tinta... Eu estou usando a tinta óleo, né? Esse arame aqui é o número 18. Eu fiz esse ganchinho aqui na ponta do arame. Só mesmo para me facilitar na hora de estar fazendo essas manchinhas. Aí eu vou seguir aqui a marcação que o frisador me deu. Da onde tem essas manchinhas, essas bolinhas. Que é a característica desse lírio. É muito fácil. É só você acompanhar aqui as manchinhas. Que na hora que você frisa, o frisador ele deixa essas marcas. E é bom que a gente não se perde, né? Como eu disse, para montar esse lírio eu vou montar com seis pétalas. Sendo que três eu vou fazer essas manchinhas. E três eu vou deixar sem. Pedaço de arame, número 18. E a salinha aqui para poder amarrar. Para fazer o pistilo do lírio, eu fiz com o molde de silicone pistilo do lírio. No caso eu coloquei o pistilo em cada ponta do arame. Desse jeito assim, ó. E eu passei fubá. Esse aqui eu fiz de biscuit. O molde de silicone que eu usei foi esse aqui. Molde de silicone 8 em 1. Aqui a gente faz várias coisas. Tem o pistilo do lírio, tem o mosquitim, tem o pistilo universal. Tem o pistilo da gérbera, da margarida. Enfim. Tem o pistilo da violeta. Tem muita coisa aqui. Esse molde de silicone é muito bom. E para você estar fazendo esses pistilos em biscuit, é bem simples. Estou aqui com um pedaço de massa de biscuit. E eu vou vir aqui no meu molde de pistilo, para o lírio, e vou preencher as cavidades que fazem o pistilo. Aí no caso você vai escolher qual pistilo, no caso que você vai querer fazer. Bom, aí faz conta que eu preenchi todos os moldes aqui do pistilo. Aí com um arame, um pedaço de arame, eu vou fazer aquela, entortar aqui a pontinha do arame, fazer aquele ganchinho. Venho com aquela cola instantânea, e colo aqui. Aí vai ficar assim o pistilo do lírio. O biscuit, ele é bom que depois que ele seca, ele encolhe um pouquinho. Então, para a gente, né, estar fazendo o pistilo, é melhor ainda. Quanto mais menor o pistilo for, mais bonito vai ficar. Aí eu passo cola aqui, eu uso a cola instantânea. E do outro lado do arame, eu colo aqui, ficando assim o pistilo nas duas pontas. Ele secando, eu venho com o fubá, eu preferi colocar o fubá. Aí fica da sua opção aí, se você vai preferir botar fubá. Ele ficou bem bacana, ficou bem bonito, olha. Valorizou mais o pistilo, tá vendo? Esse daqui eu vou estar usando, um, dois, três, quatro, cinco arames. No caso vai dar dez pistilos. Eu vou dobrar aqui no meio, e vou amarrar, esse pistilo no meu arame, para mim poder estar montando a flor. A quantidade de pistilo é seis pistilos. Esse daqui eu quis colocar um pouquinho a mais. Mas esses daqui que eu fiz, eu coloquei só seis pistilos. No caso, três arames só. Aí fica da sua opção. Aqueles três, aquelas três pétalas que eu pintei, que eu fiz aquelas bolinhas, eu vou colocar aqui as três, uma de frente para a outra, na mesma altura. agora eu vou intercalar aquelas outras três, que não tem aquelas bolinhas, que eu vou intercalar aqui embaixo, com as três primeiras que eu amarrei. A montagem desse lírio não tem segredo. É bem simples. Adiantei aqui o passo a passo, já pintei aqui as folhas, eu vou usar três, quatro folhas para esse galho de lírio. É só eu pintar agora, no caso, pintar de verde. Aí ela vai ficar assim. Esse daqui eu fiz no EVA amarelo também. Eu vou usar essa fita crepe para prender as folhas. A quantidade de folha, você que vai decidir. Eu vou usar essa fita crepe. Eu vou usar essa fita crepe. Agora eu venho com a tinta PVA. Aqui eu estou usando a tinta PVA verde múrgico. Eu estou usando a tinta PVA verde múrgico. O que você está fazendo aí? Eu estou pintando aqui o galho da minha flor. O que eu estava fazendo lá? Eu estava limpando o pincel. É muito fácil, pessoal. Você está pintando aqui o galhinho do lírio. Aí agora é só vir aqui e arrumar. Aí fica do seu jeito. Bem bacana esse lírio, né? Está montando aqui o arranjo para mostrar para vocês como vai ficar. Pronto, pessoal. Ficando assim o arranjo. Depois de pronto, né? Montei agora. Fica bem bacana esse lírio. Aí você pode também estar fazendo de outra cor, né? Fica bem legal também. Fazer ele branco. Bem bonito. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Até o próximo passo a passo. Tchau, tchau.